E aí, pessoal, eu vim trazer aqui hoje pra vocês um filme que, até o meio do filme, ele é muito bom, mas ao mesmo tempo é bem clichê, que é Por Trás da Inocência, um filme que saiu agora, saindo do forno da Netflix 2021, e eu assisti, achei o elenco, assim, conhecido, resolvi dar uma chance, eu não gosto muito de assistir esses filmes muito desconhecidos, com atores muito, né, porque, às vezes, eu acho que deixa muito a desejar, assim, né, mas eu dei uma chance pra esse, e a história é aquele clichê. Ela é uma escritora renome, assim, muito famosa, que escreveu uma série de livros sensuais, assim, sexuais, e, tipo, uns 50 tons de cinza adaptado, e ela recebe uma proposta, assim, depois de muitos anos pra escrever mais um. Só que ela já perdeu a mão, ela não lembra mais como que ela poderia, assim, criar um livro tão original, já que ela tá com um bloqueio de criatividade. Ela pensa, bom, quem vai cuidar dos meus filhos? E resolve contratar uma babá, a Grace. Só que ela é aquela típica clichê babá, toda santinha, toda, nossa, queridinha, e, ai, ela é tão... Eu me lembro até a Rita Lee, ela é tão gente boa, ela é tão coração, nossa, ela é toda, toda. Então, é tipo aquela guriazinha, assim, ó, que bonitinha, mas, sabe? Enfim. Só que ela tem uma amiga, a Mary tem uma amiga que é a Elaine, e ela começa a desconfiar da Grace, porque ela pensa, assim, vai, tá muito estranha essa guria aí, não tá me cheirando bem, ela vai dar em cima do marido Tom, da Mary, não tá muito legal isso aí. E ela começa a falar pra Mary, só que a Mary já tá super encantada pela Grace, e a Grace, nossa, faz de tudo pra todo mundo. Só que ela começa a desenvolver uma certa apaixonite pela Grace, e nutre alguns sentimentos. Só que o que acontece? Ela mesma fala que quando ela tá escrevendo, ela se torna outra pessoa, ela não sabe muito o que é realidade, o que é ficção, e isso nos deixa um pouco confusos assistindo o filme, porque tu nunca sabe, realmente, o que aconteceu, o que não aconteceu. Às vezes acontece uma coisa assim, e tu, isso é real ou não é? Que eu acho que é proposital, né? Pra gente ficar nessa dúvida mesmo, assistindo o filme. Mas muitas coisas acontecem até que um segredo é revelado e o negócio se torna bem, bem bizarro. Então, eu achei, assim, até olhei umas críticas, porque eu achei que o final começou a ficar muito clichê. A ideia até que é interessante, o final é legal, te dá uma certa dúvida do que realmente ali aconteceu, mas ficou um clichêzinho meio chato, sabe? Então, não é um filme, assim, que vale super a pena assistir. Só se tu não tiver nada pra fazer, e é aquele tipo de filme que se tu quiser, tu pode deixar rolando, assim, na TV, dando umas olhadinhas, mas não é um filme que vale a pena de perder horas ali assistindo.